Alex Zez, Alex Zez, DJ, DJ, Alex Zez É que eu conheço aquele olhar, Alex Zez Era o olhar da sacanagem, Alex Zez Ela não parava de jogar, no baile de favela que ficou tudo à vontade E de tanto a gente se esfregar, ela já tava molhadinha, né? Não dá tempo de raciocinar, só desce mais um whisky que hoje essa piranha é minha Alex Zez, vai puta, vai gostosa, o Alex se amarra Vai puta, vai gostosa, vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa, o Alex se amarra Vai puta, vai gostosa, vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa, vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa, o rumbu vai gostar Vai puta, vai gostosa, vai meu pau de lisa Sassarica em cima da pica da via, safada vai dar posição A novinha que cana, sereca, novinha safada tá sem de tensão Pé de arinha, não dá na maconha, pé de tensão, ela não quer compromisso Ela joga sereca pra baixo da via, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serão, vai novinha que cano, que isso? É locai como seta de bicho, de bicho, de bicho De bicho, de bicho É locai como seta de bicho, de bicho De bicho, de bicho É locai como seta de bicho, de bicho, de bicho É Alex Zez, só cura o paguete carente Pega a fita É que eu conheço aquele olhar Era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar No baile de favela que ficou tudo à vontade E de casa a gente se esfregar Ela já tava molhadinha, né? Não dá tempo de raciocinar Só desce mais o whisky que hoje essa piranha é minha Vai puta, vai gostosa O Alex se amarra Vai puta, vai gostosa Vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa O Alex se amarra Vai puta, vai gostosa Vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa Vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa Vai meu pau de lisa Vai puta, vai gostosa O Alex se amarra Vai puta, vai gostosa Vai meu pau de lisa Sassarica em cima da pica Novinha safada vai na posição A novinha que cana, sereca Novinha safada tá cheio de tensão Pé de arinha não dá na maconha Perda atenção ela não quer compromisso Ela joga sereca pro passo da via Safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica zeirão Vai novinha que cana, o que é isso? Ela cai como seita de bicho Ela cai como seita de bicho Hoje é Alex seis, só por parguês carente Pega fita Transcrição e Legendas Pedro Negri